A moça aqui tá na sala. Pode ir lá pegar. Querida, já estou com a Teresa em minhas mãos. E ela vai nos dar tudo o que precisamos. Vamos poder deixar o país sem qualquer problema. Cuida do meu filho e me espera aí. Vai se arrepender por tudo o que fez, seu miserável. Quem vai se arrepender? Você, miserável! Não vai escapar dessa vez. Me ajuda. Me ajuda, Arthur. Vamos, levanta. Levanta. Você está bem? Estou. Estou, mas eu fiquei com muito medo. Ele me deixou aqui amarrada o tempo todo. Já passou. Se acalma. Mas me diz, quem chamou a polícia? É que eu... Eu vim trazer uns processos contra a lua turquesa e... Eu encontrei a Lena. Ela me disse que não sabia se me deixava entrar, porque... Você tinha pedido que todos fossem embora, porque estava com o Rubens. Foi, foi isso. Então eu chamei a polícia e disse pra Lena esperar lá fora. E aí eu entrei. Ai, você salvou a minha vida, Arthur. Eu não sei o que o Rubens teria feito se você não tivesse chegado. Onde está Rodrigo Ledesma? Não é Ledesma! É Cáceres! Esse menino é meu filho e eu tenho o direito de ficar com ele! Mesmo sendo o pai biológico, você não tem direito de sequestrá-lo. E você vai voltar pra cadeia, Rubens. Só que dessa vez, você vai ficar lá preso pra sempre!